E aí Olha essa luz aí não tá favorecendo muito você não Nossa a luz não está fora Aí continua aí, continua aí Aí ele o cara Coisa de inverno, outonal Uma coisa bonita assim Tá muito... A calça tá apertando, a minha barriga tá passando Barrigueira Aí se move assim, se move É mesmo É boi Então a gente vai na outra lá Agora você falou O cara é pra dançar com você, fazer aquelas rodop...